E queria saber do presidente do clube de campo, como é que está sendo o evento, a gente sabe da beleza do clube aqui. O que você está achando desse nosso torneio internacional, Iricura? Bom dia. Bom dia, bom dia Nascimento. Eu creio que o torneio está sendo muito bom para Rio Claro, muito bom para o clube de campo. É uma experiência inigualável para nós, está sediando esse evento aqui. E fizemos um investimento muito grande, um aporte muito grande nas nossas quadras, seja na manutenção, reforma, iluminação. E coincidiu de ter esse evento aqui. Então, é extremamente positivo para nós. É isso aí, Nascimento. Relembrando sempre que as quadras foram reformadas, sempre tem uma manutenção excelente, mas foi importante para receber um torneio de um porte internacional, 15 mil dólares de prêmio. Não é qualquer clube do Brasil que consegue receber. E o clube de campo tem toda a estrutura preparada para isso. Você tem alguma pergunta para o Iricura, Nascista, à tua disposição? Primeiramente, quero parabenizar a diretoria através do Iricura, que está fazendo esse torneio aqui na cidade de Rio Claro. Isso é sempre muito bom, porque além de movimentar o clube de campo, se tornar conhecido em todo o nosso país, movimenta também a cidade de Rio Claro. E o presidente Iricura, como já disse, fez um trabalho árduo para poder adequar todas as quadras aí. Além de abraçá-lo, eu queria perguntar para ele, como é que é ver essa movimentação no clube de campo, Iricura? Eu queria perguntar para ele, como é que é ver essa movimentação no clube de campo, Iricura? É muito boa essa movimentação de associados, de convidados, dos atletas que estimulam a participação dos nossos aqui do clube de campo. Então é sempre positivo. E a gente espera estar de portas abertas para novos eventos.